E aí galera, e aí família, tô voltando do treino agora, mostrar pra vocês aí, e eu tô aqui pra pra falar como o poder de Deus é bom, sabe? Ontem eu fui, tava na igreja de manhã, fui com a minha família, e em oração, né, porque eu não fui relacionado pro jogo de ontem no clássico contra o Flamengo, vou mais aqui pra poder dirigir melhor, e não fui relacionado pro jogo de ontem, mas isso não me abateu, e ontem eu fui na igreja, né, como a gente tem costume de sempre aí, minha família, em oração ontem, eu pedi pra Deus, né, que ele me abençoasse com um gol na final, nem sei se a gente vai chegar na final, mas eu pedi com tanta fé aquilo que imediatamente eu senti uma resposta de Deus, sabe? que ele ia me presentear com um gol na final, mas com algumas condições, esse gol não é pra me engrandecer, eu senti ele falando comigo que esse gol não era pra me engrandecer, não era pra meu nome engrandecer, mais engrandecer, isso que eu quero dizer, mas pra mim mostrar o poder dele, então, eu pensei, como que eu vou fazer isso, como que eu vou provar isso pro pessoal, o pessoal vai falar o que? Ah, se nem falou, nem... como você vai provar que antes Deus tinha te prometido isso? E aí eu pensei comigo mesmo, falei, vou gravar um vídeo antes, vou gravar um vídeo antes pra depois não ter... não ter desculpinha, entendeu? Porque o que Deus promete, ele cumpre Então, eu quero mostrar esse vídeo em um testemunho na igreja Quanto Deus é maravilhoso Hoje eu tô desacreditado, assim, né? Porque eu não tô indo pro jogo Fui relacionado, não sei qual é a questão Então, não tem nem como imaginar eu fazendo um gol numa final Por essas questões, não que eu não tenha qualidade pra isso, mas por essas questões Se eu tivesse titular, fazendo gol, seria fácil fazer um vídeo desse Mas nas condições que eu tô hoje, no clube, é bem difícil prever isso Mas eu creio que Deus prometeu, ele vai cumprir Então, eu tô gravando esse vídeo pra deixar registrado Hoje é dia 23, se eu não me engano Hoje é dia 23, se eu não me engano Hoje é dia 23, se eu não me engano Hoje é dia 23, se eu não me engano Hoje é dia 23, se eu não me engano